Aí, pessoal, aqui já é um caldeirão que produziu, né? Aí, ó, esse lugar onde foi tirado a turmalinas o lítico rosa aí, ó, olha aí que bonito Todos os elementos, a renda bordada Tá vendo, Fardinho, do que você falou, pastor? Quando você vê a linha com a renda bordada, só fica animado. É porque ela só vai aparecer antes do caldeirão um pouco, né? Ela tá anunciando que ele tá ali pra frente, né? É, mas aí, no caso ela já apareceu agora dentro do caldeirão. Quer até pedir o pessoal de casa aí pra deixar o seu like, compartilhando esse vídeo. É um vídeo importante pra vocês de casa, aprender esses elementos aí, pra vocês ficarem por dentro. E aí, companheiro, tá bom? Olha aí, ó, o cristal facetado, o feio de espato, esse lítico rosa, tá vendo esse lítico rosa aqui, Fardinho? Isso é muito importante, né? Lá ele aparece assim também? Muito mais forte, muito mais forte Ó Então é isso aí, pessoal de casa Vamos mostrando aí pra vocês Tá certo? Deixa o seu like aí Deixa o seu like aí